Você não tá querendo fogo? Tem um saquinho de fogo ali Ah, mas tá seco, hein? Não, tô cheinho? Não, mas tá seco Seja seca, já bosta eu Não, meu, fui contente, eu tô trabalhando, engordei, certo? Engordei dois quilos É aquela maneirada básica Minha filha não pode nem inventar uma filha Por quê? Porque ele gosta de mulher alto Quer chamar um fone? É Na época eu paguei dois mil e quatrocentos Agora eu não tô mais riques Mas agora eu tô Sossegades Aquele Jorge Biscateiro, que eu nunca fui Aquele Jorge Zoeira Que eu também nunca fui Aquele Jorge que gostava do Errado, que eu também nunca gostei Entendeu? Acabou Quer dizer, que se nunca existiu é uma coisa inexistente Então agora eu arrumei a Coticila Dois Agora eu nunca sei Porque senão Ó, eu tô aí no corde Mas eu Tchan, tchan, tchan Vai ficar gordos Põe engordar Quatro O pinto não vai cair? Vai continuar sempre bato? Tomara, né? Porque se cair eu já sei o que eu faço Põe um cabalete Põe um cabalete Põe um cabalete Compartilhe o seu segredo aí Põe um cabalete Pode, amor, falar? Nem sei o que você vai falar isso Não fala, vai ter uma luz Ai, vai, vai Põe um cabalete